Estava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos inveja a muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho que aquela velhinha faz É melhor ser todos um ano da noite Só tá começando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho que aquela velhinha faz É melhor ser todos um ano da noite Só tá começando e já já tem muito mais Fala todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Isso que é amor Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho que aquela velhinha faz É melhor ser todos um ano da noite Só tá começando e já já tem muito mais É melhor ser todos um ano da noite